Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um vídeo e eu vou responder a tag sonhar e não desistir. A Lari gravou esse vídeo e me tagueou, então hoje eu vim aqui para responder. O canal dela é bem legal, ela mora fora do Brasil, então ela mostra muitas coisas do lugar que ela mora. Então se você quer descobrir onde que é, visitem o canal dela, vou deixar linkado aqui abaixo também. E participem do sorteio que eu fiz aqui no meu canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo. O sorteio vai até 5 de fevereiro, então corre para participar, porque o tempo está acabando. Então vamos começar, são 6 perguntinhas, bem simples. A primeira pergunta é, sonho de uma pessoa que queira realizar? E eu acho, eu tenho algumas pessoas aqui próximas de mim, que tem sonhos que eu quero muito realizar. Mas a principal pessoa, obviamente, é a minha mãe e ela tem a vontade de viajar por todo mundo, sabe? Pelo mundo todo. E eu tenho muita vontade de realizar esse sonho dela. Próxima pergunta. Já realizou um sonho louco diferente? Já. Que foi o começar com o canal. 3. Dois dos seus maiores sonhos que realizar... Ah, tô conseguindo, tô caindo, tô caindo, tô caindo, tô caindo. Me rosquei na cama. 3. Dois dos seus maiores sonhos que se realizaram em 2015. Gente, eu não sei essa. Eu não sou aquela pessoa que tem sonhos muito assim, sabe? Eu acho que sonho grande mesmo que eu tenho, que é uma coisa que eu tenho desde pequena, são dois só. E são sonhos que não tem como serem realizados agora. Então, eu nunca fui de ter muitos sonhos. Eu sempre coloco metas, sabe? Pra eu tentar chegar, mas se eu não chegar, eu também não vou ficar tão triste. Não é aquela coisa tão esperada quanto o sonho pra mim, sabe? Porque esses dois sonhos que eu tenho, é uma coisa que eu espero faz muitos anos. Então, é uma coisa que eu quero muito que aconteça. 4. Três sonhos para se realizar em 2016. Eu quero que o canal... Cranal. Primeiro sonho, é que eu quero que o canal dê certo. Por enquanto ele tá dando, eu tô muito feliz com os resultados que eu tô, né... Que eu tô tendo com o canal. Eu quero que ele cresça. Eu queria chegar até o final do ano, pelo menos em mil, mil e poucos instintos. E eu tenho uma meta, tipo, diária de quantos inscritos eu tenho que ter pra conseguir, né... No final do ano, ter esses inscritos. O segundo sonho... Esse é o sonho, sabe? Esse primeiro que eu falei é o sonho. É a coisa principal. Agora os outros são, tipo, mais metas. A segunda coisa é que eu quero que... Quero contar, conseguir contar pra qualquer um, sabe... Do meu canal sem ter vergonha, sem ter receio, sem ter medo da reação da pessoa. Então eu quero conseguir isso. Mesmo se essa reação for ruim, eu saber lidar com a situação. E a terceira coisa é eu conseguir fazer parcerias pra conseguir mais sorteios pra vocês, pra conseguir mostrar novos produtos pra vocês. E é uma coisa que eu tenho muita vontade, porque eu tenho vários projetos de vídeos aqui anotados no caderno, mas que eu preciso das parcerias. Mas ainda tá cedo, eu acho, pra fechar a parceria, pra ir atrás de parceria. Então é uma coisa mais pra frente, que eu quero muito que dê certo ainda neste ano. Bom, quinta pergunta. Um sonho que queira realizar com seus amigos. Eu acho que um sonho que eu tenho com meus amigos é que na formatura do terceiro, todo mundo da classe esteja conseguindo formar, tenha conseguido passar pelo segundo ano, que é o ano que eu tô indo agora, indo pro terceiro. E a gente fazer aquela viagem de formatura todos juntos, sabe... Tipo, a gente conseguiu, apesar de tantas dificuldades que a gente passou, mas a gente conseguiu. E eu acho que é o maior sonho, porque muitos amigos nossos, durante o ano, no final do ano, vão ficando pra trás. É uma coisa que a gente fica muito triste. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. E se você quiser fazer também, fala que você viu aqui no meu canal e decidiu fazer. Se gostou da tag, deixa um comentário aqui embaixo. E se fizer, depois me manda o link do vídeo. Vou deixar meus redes sociais no final do vídeo, pra vocês possam olhar tudo certinho. Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!